Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Efraim, sou professor de clarinete no Guri Capital e Grande São Paulo. Dou aula nos Polos Veredas e Céu Navegantes. E eu vou hoje, na aula de hoje, mostrar para vocês como construir uma réplica de papelão do clarinete. Muitos alunos não têm o instrumento em casa e aí fica muito complicado se manter ativo nos estudos e conseguir manter o aprendizado. Então, eu fiz essa réplica nesse modelinho aqui, com todas as chaves, em todas as posições. E eu vou mostrar para vocês agora, nesse vídeo, como fazer esse clarinete aqui. Fica atento a todos os detalhes e vai anotando ele. Nós vamos utilizar um rolo de papel alumínio, que pode ser substituído por três rolos de papel higiênico emendados um com o outro, para poder dar o tamanho próximo do clarinete real. Uma fita métrica ou régua de 30 cm, uma embalagem de leite, ou qualquer embalagem dessas de papelão que o interior é de alumínio. Eu usei uma tampinha de pasta de dente para poder medir o tamanho das chaves redondas. Uma tesoura sem ponta, uma fita adesiva, crepe ou fita dupla face, fita isolante para decorar e uma caneta. Vamos iniciar desenhando o modelo de cada chave no lado de papelão da nossa embalagem de leite. Depois vamos recortar uma a uma com muito cuidado. Eu usei o molde da tampinha de pasta de dente para desenhar as chaves redondas. As outras eu desenhei a olho nu mesmo. Ao final, teremos as chaves nesse formato aqui. Três chaves redondas maiores, que eu desenhei pelo molde do lado mais grosso da tampinha de pasta de dente. Quatro redondas menores, que eu desenhei com o lado mais fino da tampinha. Nove chaves em formato oval, grandes, perto do mesmo tamanho das chaves redondas. Duas peças parecidas com metade de um cotonete, está vendo? Nesse formato aqui, uma forma maior que a outra, tá? Um pequeno retângulo e duas pecinhas ovais bem fininhas. Eita, quase que me esqueci dessas quatro pequenas bolinhas aqui. Agora as nossas chaves estão completas. Depois das chaves prontas, chegou a hora de decorar o tubo do clarinete. Como eu não tinha tinta em casa, eu usei uma fita isolante para isso. Mas, você pode deixar o seu clarinete da cor que você quiser. O meu ficou bem pretinho. E para finalizar, deixei um pouco de fita sobrando para fora. Que eu cortei pequenos pedacinhos assim, só para dobrar para dentro e o acabamento ficar mais bonito. Com o nosso tubo pronto, agora é hora de marcar onde vamos colar cada uma daquelas chaves. Com a sua régua ou fita métrica, escolha o lugar que será a frente do seu clarinete. E vá marcando as medidas que eu vou te mostrar agora. Você pode dar pausa no vídeo e anotar cada uma das medidas com calma. No lado da frente, em uma mesma linha reta, você pode marcar esses centímetros. Preste atenção em quais chaves colarem e em que posição cada uma delas vai. Perceba que temos as formas ovais, temos também as bolinhas menores, depois as bolas maiores ali embaixo, aquelas ovais pequenininhas, e aquela peça em formato de cotonete, tá vendo? A partir daquela linha da frente, você vai marcar dois centímetros para a direita e fazer as marcações da lateral direita. Novamente, a partir da linha da frente, agora marque dois centímetros para a esquerda, para marcar os pontos da lateral esquerda, que vão ser aquelas chavinhas bem pequenininhas que eu quase esqueci delas. E, por fim, encontre o lado exatamente oposto da sua linha de frente, para marcar os centímetros que vão nas costas do nosso clarinete. Com todas as marcações feitas, agora é só fazer aquelas trouxinhas de durex de fita adesiva e colar cada uma das chaves. Se você tiver fita dupla face, vai ficar muito mais fácil para você. Mas, como eu não tinha fita dupla face aqui, fui pelo caminho da trouxinha de durex mesmo. Prontinho, pessoal! E aí, pessoal, apresento a vocês o nosso clarinete de papelão. Que tal fazer aí e postar as fotos nos comentários? Podemos agora treinar todas as posições e não esquecer! E aí, pessoal! Viram que não é muito difícil fazer o seu clarinete de papelão? Então, tem aqui, né? A mão esquerda em cima, a mão direita embaixo, a chave dos brinquedos aqui, os dois polegares atrás, e aí a gente vai conseguindo praticar. Sempre que você for praticar, tem que praticar cantando o nome das notas, né? Cada uma das notas que a gente toca aqui, aí a gente vai cantando. Bom, então, nas próximas aulas vocês já conseguem nos acompanhar. E se cuidem e fiquem em casa dentro da medida do que se lindam. Que logo, logo a gente vai estar de volta e a gente vai estar se vendo para fazer música juntos. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto